Agora sim! Ô glória! Debaixo do sangue de Jesus! O sangue de Jesus há poder! O sangue de Jesus há poder! E Satanás está derrotado no poder do sangue de Jesus! Minha alma deseja Minha alma deseja Nunca mais irei chorar Nunca mais irei sofrer Quando eu chegar ali Ali, 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 ali no céu Nunca mais irei chorar Nunca mais irei sofrer Quando eu chegar ali Existe um lugar Onde brevemente irei morar Onde as ruas são de ouro Onde está o meu tesouro Estar ali É o que mais quero É o que mais amedo Minha alma deseja Estar ali Ô glória! Minha alma deseja Minha alma deseja Nunca mais irei chorar Nunca mais irei sofrer Quando eu chegar ali Ali, 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 ali Ali no céu Nunca mais irei chorar Nunca mais irei sofrer Quando eu chegar ali Naquele lugar Existe Outro coral Vecido de azul celeste Camando para o meu mestre Tudo ali Está preparado Pelo meu amado Minha alma deseja Estar ali Ô glória! Aleluia! Minha alma deseja Pelo rei O rei Jesus Minha alma deseja Pelo rei O rei Jesus Nunca mais irei chorar Nunca mais irei sofrer Quando eu chegar ali Ali, 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 ali Ali no céu Nunca mais irei chorar Nunca mais irei sofrer Quando eu chegar ali No céu 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 Debaixo do sangue de Jesus Bem-vindos Conseguimos Conseguimos Boa luta, viu? Aleluia Uma luta no mundo espiritual Glória Mas a poder no sangue de Jesus Bem-vindo ao canal Cantora Sofia Cardoso Oficial Que o nome do Senhor Jesus Cristo Seja exaltado E que toda a barreira Todo o espírito Ao contrário Satanás Tu já está derrotado No poder do sangue de Jesus Porque essa campanha É pra te derrotar Todos os projetos Que você fez Pra destruir essa vida Que está aí do outro lado Nesse live Essa irmã Esse irmão Esse obreiro Essa igreja Esse ministério Já foi derrotado No poder do sangue de Jesus Estamos aqui na autoridade Do nome do Senhor Jesus Aleluia Seja abençoado Nessa live No meu canal Cantora Sofia Cardoso Oficial Meu esposo Macedo Apatrio Jesus Povo de Deus Estamos aqui mais uma vez O inimigo quis nos atrapalhar Mas estamos aqui Glória a Deus Porque a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Eu quero convidar os irmãos Pra nós orarmos O salmo 91 Pra nós Né Falarmos o salmo 91 Na verdade Todos Falar o salmo 91 Vocês estão convidados Nós usamos É uma oração poderosa É Tradicionalmente nós usamos A linguagem Revista e corrigida Da nossa arpa Tá bom? Amém E tem várias versões Mas nós usamos a revista E corrigida Da nossa arpa Da nossa bíblia Verdade Vamos orar então Vamos falar então Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do impotente Descansará Direito Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passaregueiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas Estarás seguro A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que anda na escuridão Nem portandade que assola meio-dia Carro e cairão a teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Somente com teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor É o meu refúgio O meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará para a tenda Porque os seus anjos Darão a ordem O teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Ele te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeçam Com teus pés em pedra Pisarás o leão e a aspe Calcarás as pés Do filho do leão e a serpente Porque tão encarecidamente Minha mão Também eu o livrarei Poloei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrar o ei E o glorificarei Dar-lhe a abundância de dias E mostrarei a minha salvação Glória Aleluia Bendito é o nome do Senhor Jesus Amém Bem-vindos, meu querido Bem-vindos ao meu canal Todos Irmão e irmã Compartilhe Dê o seu joinha Lá o seu like Se inscreva no canal Seja abençoado Glória a Deus É, se inscreva no canal também Glória a Deus Irmãos Vocês não Quem é espiritual Vai entender o que eu estou dizendo Espiritual quer dizer, irmão Você entender os mistérios de Deus Ou se você não entende Procura entender É uma luta constante no mundo espiritual Porque o diabo está furioso com esses lives Vidas, vidas sendo libertas Vidas sendo curadas Ontem no live do missionário evangelista Gabriel No canal dele no Youtube Que ele tem Foram 60 almas aceitando Jesus Então ele está furioso Aconciliação Ouve Você pode ver Que essas pessoas Que fazem live por fazer Só para mostrar Fazer piada Fazer graça E não para adorar o Senhor Não acontece nada com eles Porque está fazendo o que o inimigo quer Agradando a carne E o ego Mas quando nós fazemos Para que o inferno É Como diz assim Podemos resgatar Vidas que estão lá O diabo se levanta O diabo se levanta O diabo se levanta O diabo não acredita nisso Ele entra na internet Ele entra Mas aqui já foi Decretado a minha vitória E a tua vitória Amém? E se ele não gosta de nós É porque nós estamos agradando a Jesus Quando o diabo está gostando É porque está bom Quando o inimigo está gostando É porque não está bom para nós Mas como ele não está gostando Está bom para nós Porque Deus Os irmãos estão entrando aí Manerci Manleia Mancenaite Amélia lá de Macapá Ela tem um milagre para contar logo logo Isso Lúcia Reus Jani Barbosa Isso Vitória Fresarin Leia Cevich Jaqueline Lourdes É a mamélia, né? Vários aqui entrando Irmãos, ajudem em oração Me ajuda Quando vocês verem Pode colocar a mão assim Repreender em nome do Senhor Jesus Tem a irmã Vitória Que ela é da congregação cristã Que bem isso Pai de Deus Deus abençoe a irmã Vitória Que a graça do Senhor Jesus Cristo Seja com a tua vida A irmã Lúcia Reus Pede oração Pelo esposo dela Que tem síndrome do túnel Do carpo misericórdia Meu Deus Nas mãos E punha o sentidor E não pode tocar violão Meu Deus Jesus Vamos então O esposo da irmã Lúcia Tá escrito aqui É Reus Ou Reus Não sei Mas nós vamos orar Pelo seu esposo Vim Quem mais aqui? Deixa eu perguntar aqui pra Kari Kari, a iluminação tá boa? Isso, Kari Fala pra nós Nos ajuda Porque tá escuro aqui O tempo tá fechado Tá fazendo frio Tá muito frio Meu os pé tá uma pedra de gelo Tá muito frio Muito frio mesmo Mas a glória de Deus Tá aqui, viu? A glória de Deus A glória de Deus Estou sentindo aqui A glória de Deus É o primeiro lançamento A glória de Deus A glória de Deus Estou sentindo aqui A glória de Deus Amém Saudações aqui, Mãe Sofia Pra irmã Da Sá Eu acho que é Da Sá Da Lila e Pastor Levy Lá em Belém do Pará Pelo Deus, que coisa linda Também tem um pastor aqui Da Filadélfia Marcelo Borges Que bênção Marcelo Borges Lá da Filadélfia Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Filadélfia Bispa Cris A paz do Senhor Jesus Lembrei do hino Laodiceia, né? Malucilente lá do Piauí Falou Filadélfia Filadélfia Glória a Deus Olha aqui A Assembleia de Deus do Brasil Madureira em Americana Que bênção Que bênção Nos abençoe, meus amados irmãos Bem-vindos Roberto Guedes Receba a nossa saudação Glória a Deus Glória a Jesus Mamélia, é isso mesmo Nossa live é pra ganhar Pra ganhar vidas E resgatar almas do inferno Muitos estimulos Que Deus tem feito Através dessas lives Porque nós estamos aqui, né? Fazendo a obra de Deus Verdade A porta do templo Que tá fechado Mas da igreja não A tua casa É um santuário Já que você não tá podendo Congregar Devido a essa pandemia, né? Então o que você faz? Congrega Congrega na sua casa Que nem se estivesse no culto Começou o culto Larga tudo Larga a louça Larga a roupa Pra passar É a hora do culto É a hora do culto Adore a Deus Você vai falando com os irmãos Que eu vou dar uma melhorada Na iluminação A Karen falou Tá escuro, né? É um pouco escuro Então enquanto isso Eu vou cantando mais um hino aqui Vai cantando Depois eu vou cantar Depois eu vou cantar No da área Deixa eu ver um louvor aqui Ô Glória Irmãos, é tanto hino Irmão, faz-se igual o Jacó Segura o anjo Segura o anjo Segura o anjo Irmão, faz-se igual o Jacó Segura o anjo Segura o anjo Pra ele te abençoar Não deixa ele embora, irmão Que hoje a tua bênção vai chegar Não deixa ele embora Porque hoje a tua bênção vai chegar Mesmo que pareça impossível Irmão, nunca desista de lutar A vitória está garantida Irmão, faz-se igual o Jacó Segura o anjo Segura o anjo Não deixa ele embora Antes da tua bênção Te entregar Segura o anjo Segura o anjo Meu irmão Não deixa ele embora Antes da tua bênção Te entregar Segura o anjo Segura o anjo Não deixa ele embora Segura o anjo Segura o anjo Pra ele te abençoar Segura o anjo Segura o anjo Não deixa ele embora Segura o anjo Segura o anjo, pra ele te abençoar Meu irmão, os céus estão abertos Nunca desces pra ele lutar, ô glória Jesus Cristo te convida Não faça igual Jacó Segura o anjo, segura o anjo Não deixe ele ir embora, antes da tua bênção Te entregar seguro o anjo, meu irmão Não deixe ele ir embora, antes da tua bênção Te entregar seguro o anjo O anjo aqui representa o Senhor Jesus Cristo, né Manuís? É isso aí, pronto, diz a irmã que ficou bom agora Agora ficou bom, até que nós vamos sozinhos Eu vou ter que pedir pra cara e vir nas quintas aqui Porque fica muito difícil pra gente É que nós temos a nossa auxiliar na quarta-feira aqui A Kevin, mas hoje não Muito bem, glória a Deus Vamos cantar o hino da arpa Vamos cantar o hino 400 da nossa arpa, meus irmãos Pegue sua arpa Irmã Cida Santos, patiou, receba a nossa salvação Glória a Deus Missionária Net, lá da Baixada de São Vicente Amém Sempre conosco, Deus abençoe o missionário Compartilhe, viu gente Compartilhe, abençoe vidas, seja abençoado Amém Vou anunciar aqui que toda segunda-feira A esse horário estamos fazendo essa campanha Toda sexta-feira Mas na quarta-feira é ao vivo pelo meu canal Cantora Sofia Cardoso Oficial Com a minha nora, a Patrícia E meu esposo também, às vezes, pra nos ajudar aqui Pelo menos atrás das câmeras Anunciando os irmãos, orando E Deus operando É um culto no seu lar Um culto adorando ao Senhor, né Aí teve até uma irmã Que falou assim A Patrícia tá assistindo Sofia Ô Patrícia, bem-vindos Aí teve uma irmã até que fez um comentário Eu sei que ela não fez por maldade, né Mas ela falou assim no comentário Que, irmã, você não tem que colocar o seu nome, não Tem que colocar o nome do Senhor Irmã, o nome do Senhor já está sendo exaltado Através do que nós estamos falando Nós colocamos porque é a norma Que é o YouTube Tá entendendo? O YouTube pede pra você colocar o nome Como é que o pessoal vai saber que é da Cantora Sofia o canal? Então é a mesma coisa Então se for assim, vou colocar aí na minha identidade É o nome de Jesus É o nome de Jesus Não, irmão, cada coisa no seu lugar Não podemos espiritualizar tudo, irmão Você tem que ter a visão de águia E a visão de águia não é de visão de galinha A visão de galinha ele só vem assim Eu sou o brejo e sou só aqui Minha visão é só aqui A galinha é assim, ó Só fica ficando só sujeira A águia não A águia ela voa longe Ela pega o inimigo que é Satanás Que é a cobra Um dos símbolos do Satanás Pega a cobra, leva pra bem longe Leva pra oração A oração do Gui em estar te perseguindo Porque Deus vai te dar vitória E leva, eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Amém Meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Vou te dar uma saudação Com o pastor Gil Devan Pastor Gil Devan Lá de Imperatriz do Maranhão Receba a nossa saudação Nosso abraço, viu? Glória a Deus Amém Vamos cantar? Vamos Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus A doce e a harmonia Em Jesus Desfruto a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus O homem comparável Em Jesus O Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus O bênção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Em Jesus Eu marco o mal e a morte Em Jesus Eu sempre te vencer A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Agindo Deus Quem impedirá? E o outro que nós falamos? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Maravilha Mas trofe 4 Tem sim Irmã Sofia Ele diz assim Em Jesus Não temo o mal e a morte Glória Por que? Porque em Jesus Estou firmado e forte Glória a Deus Vamos então Vamos cantar mais um? Vamos Vamos cantar o 401 Breve Jesus Voltará Viu meus irmãos? Breve Jesus Voltará Glória a Deus Vamos lá Nos ajuda aí Vamos louvar a Deus Nos ajuda Se ligue aqui Porque se você olhar aqui O irmão tem que falar Não é ao vivo Aí ele se liga aqui no comentário E pede a letra do hino Glória Dá uma aqui Se liga irmão Como diz o carioca Tudo nos mostra Que Cristo já volta Breve Jesus Voltará Já deste mundo O mar se revolta Breve Jesus Voltará Glória a igreja Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Cristo não acorda Sua vinda exerta Breve Jesus Voltará Breve Jesus Voltará Breve Jesus Voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Prentes proclama Para os pecadores Breve Jesus Voltará Não haverá Não haverá Mais tristeza Nem dores Breve Jesus Voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Consola o coração Não haverá Breve Jesus Voltará Não haverá Para as suas rodas O bom reino chama Breve Jesus Voltará Breve Jesus Breve Jesus Voltará De novo Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Jesus 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 Voltando para muita gente Glória a Deus Jesus Jesus Voltará Jesus Voltará Jesus Voltará Antes que perca a alma Antes que se aposta Se aposta Estar na fé É verdade Essa madrugada Eu estava orando Orando pelos irmãos Do Facebook Pelos irmãos Que acompanham no Instagram Todos os irmãos De todas as igrejas De todos os ministérios E aí o Espírito Santo Eu estava Eu estou gravando um hino Sobre a Jezabel Mas não é aquele Que os irmãos conhecem lá Quem tolera a Jezabel Nessa não É a Jezabel Dentro da igreja Irmão Que se diz Ela domina Ela domina Os obreiros Ela domina Ela domina Os obreiros A Jezabel Domina os obreiros Paga propina Aí os pastores Muitos pastores Vendem as suas ovelhas Com igreja e tudo Porque ele ganhou Propina de balaão E o Senhor Diz que vai cobrar E eu estava orando O Senhor Até quando Jezabel vai mandar Na igreja Jesus Os obreiros Perderam a direção Do Espírito Santo Ela manda e desmanda Quem é a Jezabel A Jezabel Aquela que é A favor do pecado A favor das coisas erradas A favor de mentiras De engano E os pastores Muitos pastores Tem homens de Deus Que tem compromisso Com Deus Mas os que não tem Está levando a igreja Para um caminho Totalmente fora Da palavra do Senhor Tem também Muitos obreiros Infelizmente Dependem Do seu ministério Depende E depende daquilo Para sustentar a sua família E acaba abrindo mão Da palavra Da palavra E tolera Jezabel Mas Nosso compromisso É com Deus E nós falamos sim Jezabel Vai ter que ser envergonhada Em nome do Senhor Jesus Vai ter que ser envergonhada Porque ela não pode mandar Na igreja Que o Senhor pagou Com o seu próprio sangue Verdade E essas coisas Elas entram na igreja Amados irmãos Sorrateiramente Ela vai entrando Devagarzinho Uma coisa hoje Outra coisa amanhã Outra coisa Depois de amanhã E assim vai minando A igreja Vai minando a situação Verdade Da igreja E a igreja é do Senhor Jesus A igreja é do Senhor Jesus Glória a Deus E a Jezabel Se desprofetiza Só que nela Tem o espírito do engano E ela leva O homem de Deus A pecar Entendeu? Então o Senhor Vai tirar a máscara De Jezabel Aleluia Porque a gente pensa Que Jezabel É só aquela que usa A vaidade disso Não Tem a vaidade do coração O orgulho A prepotência A prepotência Pisa nas ovelhinhas Entendeu? Não Olha pra ovelha Como gentalha Como gente Entendeu? Só que a ovelha Gera ovelha Mas essa A noite não é que não é noite Nesta tarde Deus está falando comigo Ele está falando com você Deus não tolera Jezabel Glória a Deus Jezabel vai cair por terra No poder No sangue de Jesus A poder Sim Força Toda a Deus Irmão Luiz Fala sobre a plataforma Sobre o livro Sobre o CD Deixa eu só falar uma coisa aqui A irmã Leia Silvé Ou Silvéte Está pedindo oração Pela prima dela Queila Que está na UTI Está na UTI Com problema nos rins Meu Deus Olha aí Irmãos e irmãs Estão acompanhando Entra na UTI O nome da moça É Keila Ela está na UTI De hospital Ela é prima Da nossa irmã Celeia E nós vamos orar Para que o Senhor Jesus Faça Celeia ou uma Leia? É Leia Leia Mas o nome da prima Dela é Keila Tá É Leia Cevich É isso? Ah tá Está na UTI Silvéte 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 Deus entra na UTI Nós vamos orar Daqui a pouquinho Ele pode entrar na UTI Usar a mão dos médicos Para descobrir A bactéria Alguma coisa que tivermos Vindo dela Não é verdade? Glória a Deus E pode dar um rim novo Deus faz coisas tremendas Eu creio nisso Mão Júlio Pimenta Nós estamos orando Pela igreja em Mato Grosso Aleluia Estamos orando Fica tranquilo Que nós estamos orando lá Deus Deus é poderoso Para consolar a sua igreja Aí em Mato Grosso É verdade Glória a Deus Amém Nossa O que é que eu ia fazer? Ah Falar da plataforma Irmãos Se diz só aí atrás Aqui atrás Não sei se dá para os irmãos virem Não dá Não vê Você pega o CD Chega ali perto Para os irmãos poder ver Isso aqui irmãos É um CD É um DVD infantil Vem o CD e o DVD Com playback Tem que ser mais próximo O DVD É a Sofia em desenho É eu em desenho Aqui ó Deus mandou para as crianças Porque atrai mais as crianças E o CD vem com Oração Com playback Deixa eu tirar o meu rosto aqui Isso tá bom Tá bom? Deixa eu aproximar mais ali Para os irmãos poder ver Deixa eu aproximar aqui queridos Como nós estamos aqui só nós Dá para ver? Esse aqui Esse DVD aqui Deus mostrou para um irmão Que eu tinha que gravar Porque tem alcançado crianças Crianças que não dormem Perturbadas Você vai lá no meu canal Cantora Sofia Cardoso Ontem mesmo teve um testemunho Um testemunho Esse aqui ó Presta bem atenção Sofia Cardoso Kids Você pode fazer seu pedido Pela assessoria Assim tá bom? Tá Tá ótimo Isso Pronto É só nós mesmo né? É Não tem outra pessoa para nos ajudar E esse aqui é uma coletânea Coletânea Com 17 músicas Tem céu maravilhoso Exaltado Senhor Senhor Deus Foram músicas que eu regravei Que marcou Vai falar comigo Tá remasterizado Tá mais bonito agora Deixa o Espírito Santo te envolver Com becos vocal Com a ação de vitória Deixa eu falar aqui o título né? Pai fala comigo Deus trouxe hoje aqui Perdoa E tudo vai mudar Deixa o Espírito Santo te envolver Aleluia Quero ver os querubins Eis que um dia contemplarei O homem sem Jesus É um rio sem água Quanta glória Quanta glória Glória a Deus Tem que anunciar né? Para os irmãos Esses aí podem adquirir diretamente conosco Vamos dizer Eu mando pelo correio Agora o correio está funcionando Mas também A maioria dessas músicas Estão nas plataformas No Spotify No Deezer No... Tem outras coisas aqui No Play Store Deixa eu ver aqui Nas quatro plataformas principais Tá? E Eu também tenho um pendrive Irmãos Com 20 Com 20 CDs Olha aí Com 20 Dos últimos Dos novos Antigos Que também nós mandamos Para os irmãos Tá bom? Entre em contato conosco Pelo telefone 011 985 911 1038 Que é a nossa irmã Karen Que vai te atender Tá bom? Eu estou vendo aqui Muita dor Mas eu creio no poder de Deus Amém Vamos orar já Daqui a pouco Tá meus amados irmãos Vamos tomar um remédio para osso Eu tomo Viu? Não é pecado não Viu? Porque Deus usa os médicos também Maravilha A irmã de Leusa Silva Lá de Vitória A esposa do pastor Maria Sousa A esposa do pastor Enoque Vitória do Xingu Lembro Lembro Deus abençoe Vamos orar assim Tá? Glória a Deus Glória a Deus Olha Eu vou pedir uma coisa Para os fortes Eu peço que nos ajude Para orar pelos fracos Pelos fracos Verdade Porque como eu digo Sempre aqui meus amados Nós não podemos carregar a sua cruz Mas nós podemos te ajudar A carregar a tua cruz Também tenho aqui Irmã Sofia E nós voltamos a cantar mais Um pedido Tem uma irmã aqui De Bragança Paulista Deixa eu ver É a irmã Andréia Faria Tá pedindo um abraço Vamos dar um abraço Então Vamos lá Para Bragança Paulista Aliás Bragança Paulista E todos os irmãos Todos os irmãos Receba Em nome de Jesus Receba Esse abraço E é bom abençoar também Amém Receba a bênção Em nome de Jesus E um verbo no seu coração Glória a Deus Amém Não isso não é amor Esse amor é o dinheiro Esse amor não é de Deus O amor de Deus Liberta da vida Da saúde Da graça Porque a pessoa feliz Ela transmite saúde Aí se você chega Já pensou Irmã Você chega no hospital A pessoa está morrendo Você vai morrer Vai morrer mesmo Aí acaba de matar Você tem que chegar lá Com a palavra de esperança Olha Deus vai te dar força Deus vai te tirar Você desse a prova Tem que profetizar Na sua boca Palavras de vida E Jesus é a vida A vida A vida é Jesus A vida A vida é Jesus Eu vou Orar lá no céu Porque a vida A vida é Jesus O caminho O caminho É Jesus O caminho O caminho É Jesus Eu vou Orar lá no céu Porque o caminho O caminho É Jesus Bom Luiz Eu senti Vai falando com os irmãos Que eu senti de Deus De ler a letra da Jezabel Que o Espírito Santo Me inspirou Só a letra Irmã Melha Eu não sei o que é Mas aquela é Eu quero Então receba Se for um abraço Receba Com licença Glória a Deus Manda um abraço Para nós No Japão E a irmã Zima Vamos mandar um abraço Para o Japão Sim Aí no Japão Tem o nosso amigo Hélio De vez em quando Ele assiste Quando ele pode Porque ele trabalha Na Mitsubishi É engenheiro Lá de projeto Olha a letra Irmão Vai sair agora No CD novo Então vamos dar um abraço Primeiro Vamos dar um abraço Vamos dar um abraço Japão O Seba o nosso abraço No dia Como é que é o hino O de Cruz O de Cruz O 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 Olha aqui Olha a letra Eu não vou cantar ele Vou ler Vou ler Ela é irreverente, tem falsa unção, tem falsa unção aí, viu irmão? Tem jeito de dizer que tá unção, não é unção não. Tem falsa unção, é pura lacívia e sedução, porque ela seduz os homens. Ela tem o espírito da pomba gira. Ela é perigosa. Cuidado, irmãos, fiquem alerta em jejum e oração. Esta igreja é santo e fiel, é o coro. Esta igreja é santo e fiel, não faz aliança com Jezabel. O outro verso, Jezabel, nesta igreja não tem chance. O sangue de Jesus, a vitória nos garante. O anjo desta igreja não se corrompeu. Aqui tem mulheres e homens de Deus. Jezabel é astuta, se desprofetiza. O espírito do engano na igreja fica. Muitos por ela já foram dominados, perderam o temor e abraçaram o pecado. Mas esta igreja é santo e fiel. Esta igreja é santo e fiel e não faz aliança com Jezabel. Oh, aleluia. Glória a Deus. Um abraço para os irmãos lá de Campo Mourão. Valdi Leis de Oliveira. Olha aqui, a cara e pôs o fixo aqui. É um contato para a venda do livro, pré-venda. Deus abençoe. Ah, é verdade, tem que falar do livro. A cara colocou aí, esse 99621507, é diretamente comigo, tá, meus irmãos? Louvado seja Deus. É, não esqueça de falar do pré-venda. Muito bem. Eu vou aqui falar, porque mais é quarta-feira que a gente fala mais é quarta-feira. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, olha. Irmãos, o nosso livro está finalmente chegando, nos finalmente. Já está praticamente 99,99%. Como é que nós estamos fazendo a pré-venda? Nós estamos fazendo assim, nós não temos a loja virtual, nós não temos a loja virtual, então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vendendo diretamente por telefone. Você liga para nós, para a Karen, em particular, no 985-911-1038, e ela faz um cadastro. O valor é R$50,00, porque vai um livro e um CD. O livro tem 235 páginas, o livro é relativamente... Tem fotos, testemunhos... E assim, vai um livro e um CD. Isso é preço para o Brasil, tá? Porque tem gente de fora do Brasil assistindo. O Brasil já é... Olha, eu fui ver agora o valor para mandar uma encomenda para o interior da França, Mãe Sofia, custa R$262,00. Então, é muito caro. Muito caro. Para a gente mandar para fora do Brasil. Mas ele vai ter no e-book, vai ter o e-book, vai provavelmente na Amazon e nas demais plataformas, tá? E aí você pode adquirir esse livro, tá? Para você que é ali fora do país. Mas, por exemplo, você faz assim, você paga através de depósito. Guarda o comprovante. Ou talvez no YouTube, na quarta-feira, naquilo que você paga direto, já com cartão, né? E daí, faz sempre o seu cadastro. E daí nós mandamos para vocês, assim que o livro estiver em mãos, autografados. Isto é, se você quiser. Se não quiser, a gente não manda autografado. É, eu quero autografar com os irmãos. Por exemplo, o José comprou o livro. Mão José Joaquim. Eu ponho, para o Mão José Joaquim. Aí eu assino, né? E meu esposo também assina, né? E mandamos para você. Maravilha. Quarta-feira, que vem, às 18h, a irmã Cary, a irmã Cifreca 12. E a Patrícia. E a Patrícia Marandes. E a assessoria Luiz Macedo. E eu, ajudando. Também quero falar para os irmãos que o programa de sábado da Rádio Adore FM, com a participação da irmã Cifreca 12, direção do pastor Gabriel, evangelista Rubens Gabriel. É um programa independente, nós somos da Assembleia de Deus. É um programa independente, viu, irmão? É independente, não é ligado. É particular. A Assembleia de Belém, mas nós somos independente para servir a Deus com todos os irmãos. Da Congregação, da Adventista, da Batista, da Quadramular, Deus e Amor. Irmãos, a nossa placa chama-se Jesus Cristo. Porém, somos filiados, afiliados à Assembleia de Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos lá, irmã Sofia. A palavra. Temos quarta-feira, porque eu ia falar mesmo. Ah, sábado ainda. Sábado. A rádio Adore FM 97.3 São Paulo. São Paulo e uma parte de Minas. Mas você pode achar na internet. Tem no aplicativo também da Rádio, se quiser. Inclusive, essa rádio tem programa até da IPDA, né? Tem, tem. Então, os irmãos da IPDA já conhecem essa rádio. Já, já conhecem. Amém? Não esqueça, as plataformas digitais. Fala aqui de novo. O irmão Luiz, que tem um centro agora. Muito bem. Então, nossas músicas, uma boa parte, não são todas, viu? Tá no Spotify. Lá na frente. Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, Amazon Music e YouTube Music. Tá bom? Contatos pra... Nossos contatos estão aí. Tá, né? Tá fixo aí. Tá fixo. Pra você não perder tempo. A Karen, essa que tá aí, é a minha nora. Ô, Sofia. Sim. Se a gente vai cantar mais um louvor, um corinho, pra gente cantar, eu tô na palavra. Porque eu quero falar do Salmo 91. Não vai dar pra falar tudo, mas eu falo um pouco hoje, tá? Quando a minha alma adora a Deus, meu espírito se eleva aos céus. Pela fé posso ver o trono de Jeová, quando a minha alma adora ao Deus, o louvor sobe como incenso suave. O louvor sobe como incenso suave, o louvor sobe como incenso suave, o louvor sobe como incenso suave. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu falei para os irmãos que nós íamos falar hoje um pouco sobre o Salmo 91, que é o tema da nossa campanha. Prepare sua palavra aí, prepare sua Bíblia aí, meus irmãos. Enquanto isso, eu quero mandar uma saudação aqui para os irmãos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Irmãos, pediram um abraço, né? Um abraço. Receba o nosso abraço, a nossa saudação. Irmãos de Campo Mourão, lá no Paraná, lá no Fisão do Paraná, Deus abençoe. Irmãos do Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Irmãos do Amazonas que estão entrando aí, Deus abençoe vocês. E todos os irmãos de todos os estados do Brasil, receba a nossa saudação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podemos falar aqui, mas você vai fazer aqui lá, né? Você vai falar sobre? Salmo 91. E vai explicar os detalhes, né? Perfeito, é. O Salmo 91, nós já lemos, né? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 91, a gente usa ele... Muita gente usa até como um amuleto. Mas, na verdade, irmãos, o Salmo 91, ele tem um significado muito grande na vida de todos nós. Porque, o que acontece? Ele foi um Salmo escrito por alguém que tinha comunhão plena com Deus. Não foi qualquer um que escreveu o Salmo 91. O Salmista Davi escreveu esse Salmo porque ele tinha experiência com Deus e ele pôde falar abertamente com Deus. Ele podia falar abertamente com Deus, tinha intimidade. Podemos dizer que era um doutor em divindade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo 91 não é para ser simplesmente tido unido como um Salmo qualquer ou como uma parte qualquer do livro, da píblia, etc. Não. Ele tem um significado muito grande porque ele foi feito, aleluia, num tempo que também era difícil. E quando eu anotei, eu fiz algumas considerações aqui no Salmo 91, que ele é um Salmo, vamos dizer assim, que transmite segurança para nós. Ele, simplesmente na Bíblia, ele não tem nenhum poder, não vale muita coisa não, meus amados irmãos. Porque ele é só uma palavra escrita, mas quando você medita nele, sabendo que quem escreveu é alguém que tinha plena comunhão com Deus, aí você sente essa segurança. Porque o Salmo 91, ele vai nos falar de segurança. Ele fala de dar-nos otimismo para os vencedores. Louvado seja Deus. Ele não é uma reza. Ele é, aleluia, uma palavra poderosa que nos ajuda. Meus irmãos, o salmista Davi escreveu 73 hinos, conforme podemos estudar sobre 73 salmos, ele escreveu. Louvado seja Deus. Mas o Salmo 91, ele se destaca porque ele é um salmo que fala de segurança. Ele transmite otimismo para os seus leitores. Louvado seja Deus. No Salmo 91, também nós podemos aprender, entre os versículos, os primeiros versículos, de um Deus que trabalha por aqueles que têm uma aliança com ele. Então, quem tem aliança com Deus, tem essa segurança através do Salmo 91. Alalluia, dessa palavra que ele está falando aqui, olha. Deus, Alalluia. Deus diz assim, aquele que habita no escuderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem tradução que diz a sombra do Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Ele diz que o Senhor, então primeiro ele fala de proteção divina, depois ele fala do refúgio. Ele é meu refúgio A minha fortaleza Tem tradução que fala Meu maluarte Então o Senhor, Ele é uma proteção Ele é uma fortaleza Louvado seja Deus Glória a Deus A sombra do Onipotente descansará Eu me lembrava enquanto meditava Nesta palavra, irmãos Que quando eu morei no interior Eu morei na roça até os 12 anos de idade E lá era muito quente A nossa região ali no norte No norte do Brasil Eu nasci entre Quase na divisa com o Amazonas Estado do Amazonas E é uma região muito quente E eu ia com meu pai Para trabalhar lá no campo com ele Ou mesmo para pescar Porque meu pai era pescador Meu pai plantava juta Para quem é da região amazônica Sabe o que é juta Então, aquele sol muito quente Quando chegava ali pelo meio dia Nós tínhamos que entrar debaixo de uma árvore Para se acomodar debaixo de uma sombra Porque a sombra traz refrigério para nós E aqui é isso que o salmista está dizendo Que a sombra do Onipotente Traz refrigério para mim E traz refrigério para você Louvado seja Deus Então, o tema deste salmo Na verdade é segurança É tranquilidade É otimismo Está falando de um Deus que trabalha Por aquele que nele espera Conforme está escrito No Isaías 64, versículo 4 Que desde os tempos antigos Nunca se viu Nem que os ouvintes se ouviu Né? Um Deus que trabalha Por aquele que nele espera Mas, para que isso aconteça É necessário que nós tenhamos Uma aliança com Deus Uma aliança firme Sabe aquela aliança Aquele pacto mesmo De homem De homem para homem De homem De Deus para homem De homem para Deus Porque se nós formos infiéis Ele, todavia, permanece fiel Glória a Deus Então, o salmo nosso No salmo 91 Ele é louvado seja Deus Quando diz assim Olha O esconderismo altíssimo É a tradução Né? Melhor do que O secreto Como dizem, né? Porque o seu significado É louvado seja Deus É muito forte para nós Esconder-se É, olha É estar Longe das vistas do adversário Lá no E lá no livro de Eu anotei aqui No livro de Tessalonicense Louvado seja Deus Lá Em Tessalonicense Está escrito Que a nossa vida É 310 Né? Está escrito Que a nossa vida Está com Com Cristo Escondida em Deus Com Cristo Louvado seja Deus Está com Cristo Escondida em Deus Por isso que, né? Se nós estamos em Cristo Nós estamos escondidos Com Cristo Em Deus E aí o inimigo Não tem poder De nos dominar Louvado seja Deus Então se você Se você está sendo dominado Pelo inimigo Você precisa Urgente Dar meia volta E se encontrar com ele De verdade Confiar nele Como o salmista Davi confiava Que louvado seja Deus Ele confiava De verdade Aí diz a senhora Eu direi do Senhor Ele é o meu refúgio A minha fortaleza Quem conhece a história Do tempo antigo Sabe Que as cidades Tinha uma fortaleza Geralmente em cima Dos seus muros Que era onde Eles se protegiam Dos adversários Que vinham lutar Vindo Tentar invadir a cidade Tomaram seus bens Tomaram suas riquezas Então meus amados irmãos O Senhor Ele é a nossa fortaleza Mas nós precisamos Confiar nele Glória a Deus E ele diz assim Olha Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste Perniciosa Da peste maligna Então no versículo No versículo 3 No versículo 3 a 8 Na verdade Ele diz assim Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele está dizendo Daquele laço do inimigo Porque o laço do passarinheiro É aquela armadilha Quem mora Quem morou no interior Sabe que Coloca-se a armadilha Para os animais Coloca a armadilha Para os pássaros O caçador faz isso E o inimigo Ele é um predador O inimigo é um predador Meus amados irmãos Então ele procura Quem tragar Como tem escrito No livro de 2 Pedro Que diz que ele Ruge como um leão Procurando a quem tragar Ele tem terredor Ele está ao nosso terredor Procurando a quem tragar Louvado seja Deus É isso que Satanás faz Ele está sempre Ao nosso terredor Mas ao nosso redor Estão na verdade Os anjos do Senhor Glória a Deus Porque Lá naquilo Tem um versículo Que diz assim E ele dará ordem A seus anjos A ter respeito Aos seus anjos Não é um só É os anjos Que o Senhor nos deu Para cuidar de nós Louvado seja Deus Os Israelitos Os hebreus Criam Né Isso está no Talmud Eles criam Que o Senhor Disponibilizava Dois anjos Para cuidarem deles Para tomar conta deles Então Nós Não sabemos Quantos anjos Cuidam de nós Mas nós sabemos Que cuidam Porque o Senhor Disse Certa vez Falando Dos seus Servos Ele disse assim Olha Não impensais Não atrapalhar A vida dos meus Pequenininhos Porque eles Vêm Os anjos Que acompanham eles Constantemente Vêm a face Do meu Pai Que está no céu Então você tem anjos Que cuidam de você Nós temos anjos Que cuidam de nós Irmãos Porque Deus é quem prometeu E Ele é fiel Aleluia Glória a Deus Ele te livrará Ele te cobrirá Com as suas penas Está falando de proteção É uma proteção ampliada Esses dias aqui Eu falei Meus amados irmãos A diferença entre Habitar E morar Morar Para quem não viu É o lugar Que você dorme Que você come Que você toma banho Que você repousa Essa é a morada É a casa Aqui onde nós estamos Nós estamos na sala Da nossa casa Aqui é a nossa morada Mas nós habitamos Aqui no município de Arujá Interior aqui de São Paulo Então aqui é a nossa habitação Então eu falei Onde a gente habita? Eu habito na cidade Do município de Arujá Estado de São Paulo País Brasil Então onde nós habitamos? Mas a morada É a nossa casa Então nós habitamos Isso quer dizer Se nós habitamos Aleluia No esconderijo do Altíssimo É sinal que é muito abrangente Isso É muito abrangente A habitação de Deus É muito abrangente Para nós Nós não estamos restritos A uma morada Uma casa Aqui não É em todo lugar A presença do Senhor É conosco Louvado seja Deus Confia no Senhor Eu vou deixar o restante Do salmo Amor Sofia Louvado seja Deus Glória a Jesus Porque Não vai dar tempo Quando ele fala Da peste perniciosa Que está livrando Significa que está me livrando Da morte violenta Porque meio dia Geralmente É aquele momento Que os demônios Nas trevas Inclusive os hebreus Tinha até uns nomes Para esses demônios Mas no meu caso Porque a Bíblia Não fala disso Então nós não vamos entrar Pelo Talmud Que é o livro Que eles Coloquem esses nomes Esses demônios Mas nós sabemos Que os demônios Assolam meio dia E também a meia noite Mas debaixo Do sangue de Jesus Nós estamos Aleluia Protegidos Nós não seremos Atingidos Pela violência Do adversário Glórias a Deus Então meus amados irmãos Na próxima Live Eu vou falar Do restante Do salmo 91 O salmo 91 Meu irmão Não é para ficar Aberto na Bíblia Na sua sala Na sua cozinha Não Ele é para ser lido E é para ser praticado Como é que Para ser praticado Você confiar Que Deus está No controle Da sua vida Eu sempre vejo Repetindo aqui Desde o começo Dessas lives Que estamos fazendo Que Deus é poderoso Para nos livrar Desta pandemia Deste vírus Ele é poderoso Para nos curar E se Ele não quiser Livrar Nem curar Ele é poderoso Para nos levar Para a sua glória Porque Louvado Dizia Deus Durante esse tempo Que muitos Passaram Péteridade Muitos pastores Muitos irmãos Muitos obreiros Mas tudo está Dentro da vontade De Deus Aleluia Porque Ele tem O controle De tudo Ele é o dono Da vida Ele tem o controle Da morte Aleluia O Senhor Se Ele quiser Nos dar muitos Anos de vida Nós teremos Mas se quiser Nos levar Tudo está Na vontade Dele Louvado Seja o nome O Senhor Eu hoje falava Com um amigo Nosso Que é advogado Nosso Que está lá Em Portugal Ele cuida Das nossas Caos Na justiça Eu falava Assim com Ele Que se nós Chegarmos Ao final do ano Vivos Nós temos Um motivo De sobra Para fazer O culto De ação De graça Ele até Deu risada Mas é isso Meus amados irmãos Porque nós estamos Vivendo um tempo Muito difícil É um tempo De muita prova É um tempo De provação Sobre a terra É um tempo De provação Sobre a igreja Porque a palavra De Deus diz Que quando viesse O mal viria Sobre todos Lá em Romanos Descrito No capítulo 8 Então Mas o Senhor É poderoso Para te guardar Para me livrar Ontem à noite Eu ouvia Na live De um missionário Gabriel Ele dizendo Que muitos Morrerão de infarto Por causa De quê? Por causa Do pânico Que está invadindo A vida das pessoas Meu amado irmão Não se deixe Levar pelo pânico Também não se deixe Levar pelo desastreo O desânimo Achando que acabou Que não tem mais jeito Tem jeito sim Tem jeito Porque o nosso Deus Está no controle Aleluia Se você Se Deus tem um plano Na sua vida Para você avançar mais Você vai avançar Eu vou avançar Aleluia Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus O Senhor te abençoe O Senhor te guarde Nesta noite Nesta tarde O Senhor é o nosso pastor Ele não deixará faltar Aleluia Deus te abençoe Meu irmão Deus te abençoe Minha irmã Nós vamos orar Aleluia Pela sua vida Pela sua família Pelo seu negócio Glória a Deus Aleluia Que o nosso propósito Aqui irmãos É nos alegrarmos Com vocês Que participam Aleluia Que participam Conosco Neste momento Tão maravilhoso Onde Deus Se faz presente Porque a palavra Que Deus diz Se tiver dois ou três Reunidos Com o nome dele Ele estará Com nós Estará reunido Com nós Aleluia E nós estamos aqui Em nome de Jesus É em nome de Jesus Que nós estamos aqui E eu peço Aqueles irmãos Aquelas irmãs Estão bem com Deus Estão em paz com Deus Que se sentem vencedores Que orem conosco agora A favor daqueles Que estão Passando por lutas Que estão passando Por tribulação Maior do que nós Porque todos nós Estamos passando por lutas Louvado seja Deus Mas nós estamos Aleluia Vencendo pela graça Já estamos no quarto mês Praticamente Com o seu filho Nessa padaria E estamos vencendo Pela graça de Deus Deus abençoe Meus amados irmãos Vamos orar agora Antes disso Mas eu quero Só passar um recado Que alguém perguntou No WhatsApp Quanto é o valor Do pendrive O valor do pendrive Irmãos Para dentro do Brasil E sai em torno De 50 reais Por causa Do correio O correio O correio carece muito Viu? Pareceu demais É Eu mandei uma Encomenda agora Para Curitiba Os CDs Para a irmã A irmã Alzira Custou quase 30 reais Né? Só a parte do Do correio É 50 reais Então é Foi 30% Do valor Do material do maneiro É muita coisa Né? Muito caro Mas então A irmã que perguntou É de Macapá Você está investindo na obra A pessoa que perguntou É de Macapá Eu acredito que sai aí Irmã Com 50 reais Dá para a gente mandar São 20 CDs Que vêm nesse pendrive Tá? Depois nós estamos providenciando Para colocar todos os CDs Dos pendrive Tá? Oremos Irmã Sofia Vamos orar então Glória a Deus Amado Deus Soberano Pai Graças te damos Senhor Por este momento Tão maravilhoso Pai Pela tua presença Senhor Que está aqui conosco Verdade é Senhor Se o inimigo Tentou atrapalhar No início Começamos atrasados Pai Mas estamos aqui Senhor Nós continuamos Ó Deus Aleluia Porque temos certeza Meu Deus Temos convicção Assim como o salmista Meu Deus Que escreveu o salmo 91 Quando ele disse Que aquele que habita No esconderijo No altíssimo E está debaixo Da sombra da impotência Ele tem descanso Tem paz Tem segurança Tem alegria Mesmo em tempos difíceis Que nós estamos vivendo agora Senhor A esperança Nós não perdemos A confiança em Ti Senhor Nós continuamos Crendo Meu Deus Continuamos Crendo Pai Que Tu és o mesmo Ontem Hoje E sempre Aleluia Tu és Deus Senhor Pai Nós continuamos Crendo Que Tu és o Deus De externo Que Tu és o Deus De longe Meu Pai Eterno Aleluia Glória a Deus Pai Nós sabemos Que Tu és Uma torre forte Para aqueles Que Te confiam Senhor Senhor Também Conforme Está escrito Na Tua Palavra Senhor Que Tu és O Deus Aliás Tu és O único Deus Que trabalha Por aquele Que Me espera Por aquele Que espera em Ti Aquele que confia em Ti Senhor Meu Deus Aleluia Pai Senhor Visita Essa pessoa Que está Desanimada Visita Essa pessoa Que está triste Senhor Que acha Que Tu não Estás olhando Para ela Senhor Visita Ela Senhor Consola Ela Senhor Entra Nesse Coração Dá Uma injeção De ânimo Senhor Pai Espírito Santo Renova As forças Desse irmão Dessa irmã Dessa vida Que está Precisando De um socorro Gente Pai Visita O pastor Ali de Vitória De Xingu Senhor Para Tua Sérvia A favor Dele Da esposa Maria Dá vitória Pai Dá vitória Dos céus Pai Deus Abençoa Jesus Aquela irmã Que está com a sua prima Na UTI Jesus Um problema Seríssimo Nos seus rins Meu Deus Pai Tem misericórdia Senhor Meu Deus Visita Essa vida Pai Deus Visita Aleluia Esses irmãos Que estão enfermo Aquele irmão Que pediu oração Que está com o seu nervo Ciático Senhor Tu sabes que dói muito Jesus Tem misericórdia Pai Cura essa vida Pai Cura essa pessoa Senhor Meu Deus Pela fé Que uma vez foi dada A um santos Meu Deus Para batalhar Por ela Nós estamos batalhando Pela fé Senhor Nós estamos batalhando Pela fé A favor desses irmãos A favor dessas irmãs Pai Senhor Aleluia Temos recebido Muitos Recebido Muitos Testemunhos Pai Aleluia De pessoas Que foram curadas Pai Através da oração Que eu envia Através dessa campanha Que estamos fazendo Pai Oh Deus eterno Nós não temos palavras Senhor As nossas palavras São sinceras Pai Nós não rezamos Um salmo 91 Pai Nós lemos Nós recitamos Pai Mas a oração A nossa oração De nosso coração Pai É esta Que estamos pedindo agora Meu Deus Pelos teus servos Pelas tuas servas Por essa pessoa Que está passando luta Que está passando aperto Por essa pessoa Que está preocupada Porque a sua reserva Está acabando O dinheiro Que o governo Deu Já está acabando Meu Deus E ela está pensando Senhor O que vou fazer agora Meu Deus Pai Nós dois donos Do ouro e da prata Deus o Deus Que ama e porta Deus o Deus Que cuida Deus o Deus Que alimenta Se tu alimenta Os passarinhos Muito mais Podes alimentar Esse irmão Essa irmã É Deus Abençoa essas crianças Que assistem Meu Deus Com seus pais Abençoa esses adolescentes Abençoa o Tássio Meu Deus Aquele adolescente Que é só ele Que te segue Meu Deus Pai Salva a família dele Salva também a minha família Meus irmãos Meu Deus Oh Pai Visita meu irmão Que está ali Cocheando entre dois pensamentos O Dias e o Braz Senhor Meu Deus Estão cocheando entre dois pensamentos Não sabem se te serve Ou se não serve Senhor Eles precisam Tomar uma decisão Urgente contigo Pai Porque Senhor Aleluia Meu Deus Tu tens pressa Tu tens pressa Eu tenho certeza disso Para salvar Para libertar Para tomar nova vida Renova a aliança Com essa pessoa Que está desviada Com essa pessoa Que está precisando Meu Deus Aleluia De uma libertação Urgente Pai Deus abençoa Minha Nora Meu filho Deus Me adora Karen Senhor Jesus Meu filho Israel Abençoa Minhas irmãs Meus irmãos Abençoa Pai querido A igreja Em todo o Brasil Senhor De todas as denominações Pai Não importa a placa Da igreja Importa para nós A igreja Senhor Que tu compraste Com teu sangue Ali na cruz do Calvário É isso que importa Para nós Senhor A tua igreja Pai Aquele Teu jardim fechado Aqueles que choram Que te buscam Aqueles que te amam Aqueles que entregaram Tua vida Para ti Jesus Ó Deus Visita o teu servo Agora Senhor Abençoa os pastores Senhor Todos os pastores A liderança Da igreja Dá sabedoria Pai Dá entendimento Senhor Prolonga o dia Dos teus servos Aqui na terra Meu Pai Abençoa o nosso pastor Presidente lá Do nosso ministério E todo o ministério Toda a igreja Todas as denominações Pai A cidade de Deus Brasil para Cristo Quadrangular Previteriana Medodista Adimentista Meu Deus É Deus e amor Congregação cristã no Brasil Meu Pai É Deus e Amor Aleluia Abençoa todos os ministérios Abençoa as igrejas independentes Pai Aleluia Glória a Deus Abençoa a igreja A minha de Brasília A missionária Vitória Tua serva Pai Que tem lutado Meu Deus Aleluia Para produzir aquela obra Pai Abençoa Aleluia Todo o ministério Tua serva Abençoa a igreja Na África Particularmente Pedido pela igreja Moçambique Ali na cidade da beira Pai A missão Piladelta Os missionários Que ali estão Meu Deus Pai Abençoa a igreja Ali no Japão Meu Deus Pastor Haroldo E todos os demais pastores Meu Deus E a igreja Pai E meu Deus Abençoa Pai Altíssimo Abençoa Senhor Guardando e livrando do mal A igreja em todo o continente asiático Pai Principalmente Meu Deus Na China Onde a igreja tem sido muito perseguida Pai Por aqueles ditadores Meu Deus O teu sangue tem poder Senhor Na verdade Um dia nós reinaremos contigo Senhor E nós reinaremos Como está escrito na tua palavra Com vara de ferro E daí eu quero ver Esses inimigos da igreja Nos vencerem Pai Porque nós seremos Transformados Nós governaremos Nós reinaremos com vara de ferro Meu Deus E eles nunca mais poderão Sacrificar Teus servos Matar Destruir Não Pai Porque a tua igreja Estará reinando contigo Pai Aleluia Quando a terra terá Seus mil anos de paz E nós reinaremos contigo Se formos fiéis Até o fim Aleluia Portanto meu amigo Meu irmão Seja fiel Até o fim Seja fiel Até o fim Se você não tem força Para orar Jesus Recebe o jejum Do teu servo Da tua serva Pai Meu Deus Abençoa a igreja Abençoa a nossos pastores Aqueles que tem cuidado Da nossa alma Aqueles que tem cuidado Da tua santa igreja Senhor Pai eterno Tem muitos pais Que estão precisando De um socorro urgente Pessoas que estão fracas Na festa Pessoas que estão Pensando em uma libertação Olha Olha Essa pessoa que está Deprimida Pai Satanás Ela está deprimida E Satanás Quer oprimir E depois Quer possuir Senhor Satanás Em nome de Jesus Sai dessa mente Sai dessa mente Demônio do inferno Sai dessa casa Sai desse ponto De contato Que tem nessa casa Que está atraindo A presença do Satanás Vai sair Sai dessa criança também Vai sair Vai sair Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Em nome de Jesus Vai sair do demônio do inferno Demônio da infernidade Demônio da divisão Tu que põe divisão nessa casa Vai sair do da risada Da discórdia Da discórdia Vai sair do demônio Espírito Essa esposa que sofre Com a violência Que perturba É Que perturba Esse marido Violento Que não é crente Até crente mesmo Tem os que até São violentos Com a sua esposa Vai sair do demônio Daí dessa casa Espírito familiar Sai daí demônio Eu te ordeno Em nome de Jesus Sai dessa casa Liberta as almas Solta as almas Sai dessa mente Solta as almas Sai dessa mente Sai dessa mente Demônio do inferno Vai sair Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Nós te expulsamos Nós te expulsamos Do poder do nome de Jesus O nome de Jesus Infernidade Nós te repreendemos daqui Enxaqueca Vai saindo Dessa Dessa pessoa Doença do intestinal Vai saindo Em nome de Jesus Doença da garganta Vai saindo Doença dos rins Vai saindo Em nome de Jesus Doença dos rins Doença de cabeça Sinusite maligna Sai em nome de Jesus Espírito da miséria Sai dessa casa Espírito que está pulando Vai saindo Dessa casa Miséria Miséria do inferno Vai saindo Espírito acumulador Tem pessoas que acumulam Sujeira dentro da casa Vai saindo Em nome de Jesus Sai 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 em nome de Jesus da filha, vai sair do demônio, vai sair em nome de Jesus vai sair em nome de Jesus em nome de Senhor Jesus, vai sair em nome de Jesus receba a sua vitória em nome de Jesus glória a Deus ele tem que sair ele tem que sair porque nós temos o poder celestial ele tem que sair ele tem que sair sai desta casa, sai em nome de Jesus sai desta casa, sai em nome de Jesus sai desta mente, sai em nome de Jesus sai desta mente sai desta mente, sai em nome de Jesus sai desta mente, porque desta é como se tivesse aqui em casa não é aqui não sai desta mente, Jesus sabe o que eu estou falando ele tem endereço Desta mente Desta casa Adolescente Espírito maligno que perturba Adolescente Que ficam viciados Na internet Irmão, você tem autoridade Quando for a noite Desliga o wi-fi Muda a senha Sempre está mudando senha Vai ter que te perguntar a senha Você tem autoridade na tua casa Aí você, não mãe Se preocupa não Aí a mãe vai dormir e vai olhar e sabe a senha Muda a senha Toda dia muda a senha, não obedece A Bíblia é assim Não obedecer tem as consequências A consequência é essa Então você não vai me chamar na internet A internet não é pecado não A internet aqui Você tem a senha, você tem a autoridade Glória a Deus Eu quero deixar um versículo Para você relembrar O que Jesus disse Você não precisa esperar pelo pastor Não Você não precisa esperar pelo prebítero Você não precisa Porque às vezes o pastor não tem tempo Tem muito pastor que ele trabalha em outros serviços Além da igreja Além da igreja Então Olha Eu quero aqui Deixar um versículo para você Olha Jesus disse no capítulo 16 Versículo 15 De Marcos É assim ó Inde por todo o mundo Pregai o evangelho A toda criatura Já volto Quem crer e for batizado Será salvo Quem porém não crer Será condenado E ele diz assim no 17 Estes sinais vão de acompanhar Aqueles que creem em meu nome Expulsarão demônios Autoridade para você Para mim Porque a palavra diz que é para quem crer Né Expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beber Ele não lhes fará mal E se impuseram as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Mas se pôr a mão É para quem crer meus amados Versículo 15 Diz que é para quem crer Quem crer É para quem crer Então se você crer Você tem autoridade no céu Já foi dado por Jesus Já foi dado por Jesus Não é para você sair por aí Botando a mão na cabeça De todo mundo lá Não, não Mas você tem autoridade Na sua casa Aqui em casa Quem ora para expulsar o demônio Para repreender ele aqui Sou eu E depois a minha esposa E assim nós oramos Né E expulsamos Porque nós temos Essa autoridade de Deus Temos autoridade Para curar enfermo A palavra diz que é para quem crer O Senhor nos deu essa autoridade E não está colocando em prática na igreja Não está colocando Porque as pessoas entram doentes E saem doentes Ora pelos enfermos Faz uma oração da fé geral Diz agora vamos fazer a oração da fé geral E os enfermos serão curados E as pessoas serão libertas Não fazem Não fazem E as pessoas voltam doente Aí vai nessas igrejas aí Que não tem compromisso com Deus Que os pastores põem sal grosso É vela É rosa Não é sal grosso que vai mudar Não Sal grosso é só para enrolar É para fazer churrasco Sal grosso é para fazer churrasco É para fazer churrasco É para fazer churrasco É para queimar Para queimar Mas não para curar ninguém É Daniel Souza Receba a sua vitória Meu irmão Receba a sua benção Está pesada a cruz Vai Que está próximo de finalizar É aquele aninho né É Deus Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Os que partiram Glória a Deus Já não vai precisar mais passar a luta Não vai precisar passar a prova Claramente que os que ficam sofrem Sofrem Porque a saudade é o amor Mas o que nos dá alegria É saber que está com Jesus O triste é você saber Que a pessoa morreu desviado Às vezes não deu tempo Às vezes não aceitou Jesus né Rejeitou a fé Apostatou na fé Não crê mais em nada Glória a Deus Aí desculpa para ele não ir na igreja O pastor é isso A mulher do pastor é aquele irmão A salvação é independente Eu não salvo o meu marido O meu marido também não pode me salvar O que pode fazer é cada um dar conta de si Eu procuro me santificar Meu marido procura se santificar Se nós tivermos a mesma graça Na mesma unção Na mesma fé No mesmo espírito Nós vamos caminhar junto Vamos morrer junto E dar glória junto Agora se eu não viver bem com Deus E ele viver Ele vai para o céu e eu não vou Meu Deus Eu não quero Eu quero subir com Jesus Glória a Deus Glória a Deus Nada deste mundo me serve Eu quero morar com Jesus Glória a Deus Eu quero subir Glória a Deus Para morar com Jesus Glória a Deus Este mundo é ilusão Cuidado irmão Eu quero subir Amém? Já é hora do almoço Já é hora do almoço É glória a Deus Este é uma pessoa que gosta de bacalhau Eu Aleluia Só não como muito Porque aqui no Brasil é muito caro Mas aí nós somos abençoados com bacalhau E estão esperando uma irmã Estão esperando Uma irmã para fazer Eu vim falando aqui de A Rosana A Rosana Fazendo estrogonofe A Sofia gosta demais Olha eu faço um estrogonofe Maravilhoso Que eu aprendi a fazer com creme de leite E requeijão É uma delícia Porque as vezes o pessoal faz o estrogonofe De carne e de frango Fica aquela tua cera Tem mais água do que o frango Eu não Eu faço incrementado Bem gordinho mesmo Porque Jesus gosta das coisas bem feitas É Mas Roseli Bec lá de Porto Alegre Receba o nosso abraço Amém Vamos dar prazer Verdade Já estamos encerrando Você está prolongando muito Vamos agradecer Vamos agradecer Só aqui um Meu Deus O imaginário de concórdia do Pará Está cansando irmão Eu tenho que comer Então vamos comer Porque eu almoço irmão De três em três horas Aliás como A gente está passando horário E não começa a comer O meu salário de almoço é meio dia Deus abençoe meus amados Senhor Senhor Jesus Te guarde Te abençoe Receba a bênção do Senhor Amém Em nome de Jesus Beijo no coração Deixar meu marido Passa vigília Maravilha Ô glória Beijo pra vocês gente Deus abençoe o povo de Deus Não se esqueça Dê seu like Compartilhe Abençoe a vida E seja Não fala junto comigo Tá bom Meu bem É uma benção Irmãos Compartilhe Dê seu like Se inscreva no nosso canal Incentiva outras pessoas Isso E você precisar Entrar em contato Com a minha assessoria A Karen Lima Tá aí Fixado aí Pra você ver Sobre o livro Sobre o CD E outros que você quiser Tá Beijo Amém Amém Amém